Minha Mãe, eu, minha irmã e minha avózinha. Minha Mãe sempre foi uma inspiração para mim, é uma pessoa que eu sempre admirei muito e sempre busquei seguir os conselhos que ela me deu. A mulher que mais adivinha é a minha Mãe, a que ela trazia em altura do meu irmão. E a minha avó, ela sempre me incentivou. Minha Mãe, Ana Judite, por ser uma pessoa simples, uma dona de casa, criou seus filhos com seu conhecimento, sabedoria. Eu sempre quis seguir a água da área da saúde e a fisioterapia. Foi a água que eu me encontrei, e desde então é o que eu sempre pretendo fazer. Médica. Eu pretendo ser pilota de caça, eu quero ser médica quando eu sou. Desejo fazer com que os alunos compreendam, né, o quanto é importante a sabedoria, o conhecimento. Feliz dia das mulheres. Feliz. 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 Feliz.